Oi, oi, calma, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo, né? O vídeo de hoje, gente, eu estou aqui no Tower of Hell, gente Então vai deixando o link lá, inscrevendo aqui no canal, gente E hoje eu vim fazer um desafio Que eu só posso passar fases amarelas no Toy, gente Então é isso, já bora lá Tem uma fase amarela ali em cima já Então eu vou chegar lá e eu já volto com vocês Ok, gente, já cheguei aqui Então bora passar Eu vou dar a volta, eu não vou cortar caminho não Que hoje eu tô pra ir Direitinho nas fases Aqueles, né? Deixa eu tirar um pouco Do zoom, porque Senão eu não vejo nada Tudo bom, então bora lá Eu tô sem shift, eu tô sem shift, né? Pera Ai, tá desativado Pronto, cheguei na laranja Ok, gente Agora vamos achar outra fase Amarela Ok, gente, aqui já tem outra fase amarela Tudo bom, então bora É um amarelo, mas não é um amarelo Claro, é um amarelo mais forte Mas é amarelo, gente Tudo bom Tá, vamos Bora, 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 bora E bora Aê, gente Passei aqui Tem mais alguma? Não tem Vamos atrás de outra Ok, gente Tô aqui em outra fase amarela Tudo bom Ai, meu Deus Eu tô quadrado, gente Eu desço a fase Ah, já tem outra fase amarela lá em cima, gente Olha que sorte Adorei Bora, bora Ai, meu Deus Ai, Jesus Aqui Calma Não, não gira Não gira Fica estável Não gira, menino Ai Consegui Tá Bora Ok, gente Bora lá Que eu tô conseguindo Eu acho Que eles, né Será? Será que eu vou conseguir Passar todas as fases amarelas do Toy Será que eu vou achar todas? Eu espero que sim Tudo bom Aê, gente Passei Uhul Ok, gente Já tô aqui em outra fase Amarela Gente, eu tô falando Amarela Errado mesmo, tá? Não é porque eu não sei falar, não Tudo bom Mas tá Bora passar Passa, passa Jequitinho Passei Aê Gente, eu vou voltar Porque eu quero tentar passar ali Pelaquele outro lado Calma Deixa eu voltar aqui Que eu nunca passei por lá Aqui, ó Aqui Dá pra ir direto? Dá Mas eu fui lá pra ponta Não sei porquê Mas tá Ó Ah, bom Só isso Mudou nada, gente Deixa eu avalhar Mas tá, gente Vamos lá Em busca de outra fase amarela Ok, gente Aqui tem outra fase amarela É um amarelo meio morto Mas é um amarelo, gente Tudo bom E eu gosto dessa fase aqui Antes eu não sabia passar Mas agora eu sei Tudo bom Então, bora Aê, gente Passamos Essa aqui é laranja Então não vamos passar ela Tudo bom Ok, gente Já achei outra fase E é essa aqui dos planetas Como é o nome? É órbita Tudo bom Aqui Vamos Aqui Ai, gente Ai, gente Eu gosto bastante dessa fase Ai Cai Mosquei Tá, deixa eu subir Sobe, 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 sobe Ok, gente Chegando nessa fase aqui Mas tá, deixa eu passar a fase Do amarelo Mas meu Deus Tá, tá, tá Tudo bom Vou rachar hoje Me dá Agonia Aqueles, né Tá Aqui Meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ai, tá certo, gente Eu que sou Moscadão Mosquei bonito Ok, passamos Então, bora Em busca de mais um, gente Achei outra fase, gente Essa aqui que eu tava querendo achar E já achei Golden Gates Tudo bom E, gente Imagina eu ver uma torre só de fazer amarela Meu sonho ia facilitar a minha vida Aqueles, né Mas tá, gente Bora passar aqui Ai, meu Deus Esqueci de pular Ninguém viu, gente Eu quase caí ali no buraco Mas tá Aqui Boa, boa, boa Ai, meu Deus do céu Ok Cheguei aqui no final Já Beleza Deixa eu ir de lado aqui Porque eu sempre bugo e me taco, gente Aê Passei mais uma Bora lá Procurar outra Ok, gente Achei outra fase Que é essa aqui Que é do Saturno Então, bora Eu queria cortar caminho, gente Mas até eu passar aqui em cima de novo Vai demorar dois anos Aê Beleza Ai, meu Deus Aqui 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 E aqui Boa, gente Nossa, me taquei Mas, enfim Passei Isso aqui importa Cheguei, gente Mais uma Essa aqui também Eu gosto bastante Como é o nome? Golf Sei lá Tem a ver com bola de golf? Aquelas, né? Mentira, gente O que é que é golf? Ai, gente Eu não sei o que é golf em inglês Mas tudo bem Nota 10 pra mim Aqueles, né? Passei, gente Tudo bom De novo eu me taquei Mas tudo bem Eu vou ver se tem mais alguma fase aqui que eu não passei Amarela Porque, né? Então eu já volto com vocês se tiver Olha, gente Eu acho que eu já passei todas Eu achei essa aqui Que pra mim ela é amarela Mas pra mim ela tá verde agora Então não sei Eu vou passar porque Pra mim ela é amarela Pra mim ela sempre foi amarela Não sei porque ela tá verde Mas tá bom Enfim, gente É isso Vou passar aqui Vai contar Pra mim eu já passei todas, gente Se você sabe de alguma que eu não passei Comenta aí embaixo Porque pra mim eu já passei todas do torno Não achei mais nenhuma, gente Tudo bom? Tá bom, gente Vamos lá Eu tô aqui nas fases raras agora Tudo bom Bora passar Ai, meu Deus Me taquei, gente Quanta esquizofrenia Mas tá, vamos aqui Deixa eu vir aqui pelo lado Ai, meu Deus Calma Aê Aqui Que isso, gente? Ah, é pra cá Ok Aqui Aqui Aê Deixa eu subir Ué Ah, tá Aê Consegui, gente Uhul Ok, gente Achei outra amarela Tudo bom Tá, vamos Ai, meu Deus do céu Vai, vai Ai, vamos por aqui Ai, gente Eu gosto dessa fase aqui Até Quase me taquei pra trás Aqui tem um corta caminho nessa fase Que eu lembro Ai Calma Aqui Aê Passei, gente Boa Tá, gente Mais uma fase aqui Tudo bom Ai, meu Deus Eu gosto dessa fase aqui até Mas ela é meio bugada, eu acho Que aqui eu pulo nessa parte da bola Aí o pé buga, escorrega E eu morro Tá vendo? Eu ia lá Tá, calma Que eu vou passar de novo Vamos, vamos Sobe, sobe Vai Que eu vou conseguir Ai De novo, gente Calma Tá, gente Vamos Tô aqui Ai, meu Deus Aqui 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 Vai Vou passar, vou passar Passei Ê, gente É tetra Passei Ai, meu Deus É de gelo Tudo bom Passei, gente Vamos ver se eu acho mais um aqui Tudo bom Vamos aqui na última fasezinha Tudo bom Bora Ai, meu Deus do céu Essa fase aqui é complicada Mas tudo bem Aí, calma Não consegui sair Aqui Aqui Ai, meu Deus Aqui Ai, meu Deus Calma Aqui Ai, meu Deus Calma Calma, gente Que eu vou passar Aqui Ai, meu Deus Deixei de novo Aqui Ai, meu Deus Aqui Ai, ai, gente Passei Ai, gente Então, gente Foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou desse vídeo Não se esqueça de deixar o celular Escrever o canal Gente Então, foi isso Um beijo a todos Que assistiram até aqui E até o próximo vídeo, gente E até o próximo vídeo